O que é isso? Alô, o caminho é esse que eu disse O que é isso? Você tem que dar uma roupa? Mas eu sou a sua mãe O que é isso? Não, não é? O que é isso? O que é isso? Isabel Isabel O que é isso? Eu não acredito que você tem uma roupa Então a última hora é o que você está fazendo O que é isso? O que é isso? Isabel A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL